Música Pois a toda imposição dentro do patismo Todos cortemos a tirania histórica Que não nos pode aportar necessária Pra ser intenso como uma letórica Que ninguém mais seja o comandado Pra que ninguém impõe uma vontade Pra acabar com toda autoridade A anarquia é um caminho inevitável Música Vamos caminhar, uma infrontade Sem opressão, do homem pelo homem Sempre que se cruzerem com a força Vamos debater a força contra a força Música Seus que estejamos perseguidos e fatigados A anarquia é a proposta do que importa Seus que estejamos com medo e cansados A anarquia é a proposta do que importa Usaremos sempre a força contra a força A anarquia é a proposta do que importa Vamos caminhar, uma infrontade Sem opressão, do homem pelo homem Sempre que se cruzerem com a força Não debater a força contra a força Música Não importa a envergadura do governo Não nos impedem de ser um comandante Toda vez que se fraquece a autoridade Toda vez que conquistamos liberdade Toda vitória sob o patronato Todo esforço contra a sua exploração Toda vitória da classe operária Toda batalha contra a sua coação Quando você não é assim como inimigo A anarquia é um passo eminente Música Vamos caminhar, uma infrontade Sem opressão, do homem pelo homem Sempre que se cruzerem com a força Não debater a força contra a força Música A anarquia é a proposta do que importa Sempre que se vejamos com medo e cansados A anarquia é a proposta do que importa Usaremos sempre a força contra a força A anarquia é a proposta do que importa Vamos caminhar, uma infrontade Sem opressão, do homem pelo homem Sempre que se cruzerem com a força Não debater a força contra 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 a força contra a força